O Empresário e o Bêbado Eduardo era um empresário de grande sucesso. Morava em um apartamento de cobertura em um bairro nobre da cidade de São Paulo. Em mais um dia que amanheceu, antes de ir para o trabalho, deu um longo beijo em sua amada esposa. Em seguida, fez em silêncio sua oração matinal de clamores e agradecimentos a Deus, pedindo as bênçãos para o novo dia que se iniciava e sendo grato ao Senhor pela maravilhosa família que tinha e por todas as suas conquistas ao longo dos anos. Após tomarem juntos o café da manhã, Eduardo levou seus filhos ao colégio e se dirigiu a uma de suas empresas. Chegando lá, cumprimentou com um sorriso a todos os funcionários e especialmente Dona Teresa, a faxineira, pela qual ele nutria uma profunda admiração e respeito. Eduardo tinha inúmeros contratos para assinar, decisões importantes a serem tomadas, reuniões com diversos departamentos daquela empresa, contatos com fornecedores e clientes. Mesmo assim, a primeira coisa que disse a sua secretária foi Calma aí moça, vamos fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Quando chegou o horário de almoço, Eduardo foi para casa, a fim de curtir um pouco mais a sua família. A tarde, de volta ao trabalho, ficou sabendo que, naquele mês, o faturamento da empresa havia superado todas as metas e mandou avisar aos funcionários que todos teriam uma gratificação extra em seus salários no mês seguinte. Eduardo havia conseguido desempenhar todas as tarefas que estavam agendadas para aquele dia. Como já era sexta-feira, foi até o supermercado, voltou para casa, descansou um pouco e, em seguida, foi dar uma palestra para alguns estudantes de uma conceituada faculdade. Era uma palestra motivacional onde daria conselhos e ensinamentos para aqueles jovens na intenção de ajudá-los a também vencerem na vida. Enquanto isso, em um bairro pobre da cidade do Rio de Janeiro vivia Marcos e, como fazia em todas as sextas-feiras, foi para o bar a fim de jogar sinuca e beber com seus amigos. Já chegou lá nervoso, pois estava desempregado. Um amigo seu bem que tentou arrumar-lhe trabalho em uma oficina como auxiliar de mecânico, porém, ele recusou a oferta de emprego, alegando, na ocasião, não gostar daquele tipo de trabalho. Desta forma, sem ter um salário, as coisas iam de mal a pior. Marcos não tinha filhos e atualmente estava sem companheira, pois sua terceira mulher havia partido dias antes, dizendo que já estava cansada de ser espancada e de viver como se fosse uma imprestável ao lado daquele homem. Marcos, devido às dificuldades, morava de favores num quartinho imundo no porão de uma velha casa. naquela noite, naquela noite, ele bebeu bem mais que a sua média habitual, ficando completamente embriagado. Jogou, bebeu, bebeu mais um pouco, jogou novamente, até que o dono do bar, já irritado com ele, pediu que ele fosse embora. Então, Marcos, mais uma vez, pediu que ele pendurasse a sua conta. Contudo, seu crédito havia expirado. Daí, por causa da negativa, armou uma tremenda confusão no interior daquele estabelecimento. Desta forma, foi colocado brutalmente para fora. Ao sentar-se na calçada, Marcos começou a chorar copiosamente, pensando no que havia se tornado a sua vida. Quando um amigo seu, aliás, o único que lhe sobrara, apareceu para levá-lo para casa. Quando Marcos estava um pouco mais sóbrio, seu amigo lhe perguntou, Marcos, por favor, me responda uma coisa. O que fez com que você chegasse ao fundo do poço desta maneira, meu amigo? Com ares de infelicidade, Marcos respondeu, Sabe, meu amigo, acho que foi a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Bebia e batia em minha mãe. Não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. E quando minha mãe morreu, eu, por falta de condições, saí de casa revoltado com a vida e com o mundo. Eu tinha um irmão gêmeo que se chamava Eduardo, que também saiu de casa no mesmo dia que eu, tomando um rumo totalmente diferente do meu. Nunca mais tive a oportunidade de vê-lo. Com certeza, deve estar vivendo nas mesmas condições que eu. Enquanto isso, na outra capital, Eduardo terminava sua palestra com os estudantes. Já ia se despedindo quando um dos alunos ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta. Senhor Eduardo, o que fez com que o Senhor chegasse onde está hoje, transformando-se em um grande empresário e num ser humano possuidor de um coração tão generoso? Eduardo, bastante emocionado, sorriu e respondeu desta maneira. Sabe, filho, acho que tem algo a ver com a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Bebia e batia muito em minha mãe. Não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Assim, quando minha mãe morreu, eu, por falta de condições, acabei saindo de casa decidido que não queria aquela vida para mim e para a minha futura família. Eu tenho um irmão gêmeo. Ele se chama Marcos, que também saiu de casa no mesmo dia que eu, mas tomou um outro rumo. Nunca mais nos vimos, mas creio que ele deve estar vivendo da mesma forma que eu. Observaram bem, meus amigos, dois irmãos, uma só família, convivendo com as mesmas situações e dificuldades. porém, anos mais tarde, vivendo suas vidas de modo tão diferentes. Um transformando-se em um empresário de grande sucesso e o outro num escravo da bebida. Das mesmas situações, cada um tirou lições mais distintas. Um jogou a culpa em tudo e em todos e tornou-se um derrotado. No entanto, o mais sábio tirou lições positivas de tudo o que viveu, tornando-se uma pessoa de bem e vencedora. Nosso futuro somos nós mesmos que plantamos. Para termos êxito ou não, basta a maneira de como olharemos e interpretaremos o nosso passado. tudo.